Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bom dia! Estamos aqui para o nosso primeiro dia de dieta do ovo com jejum intermitente, tá pessoal? Não liguem que tem roupa aqui dentro de casa. Ai Jesus, vocês conseguem me enxergar? Então, tô saindo agora, eu vou pra aula de canto, eu não comi nada, tá pessoal? E só bebi água, beleza? Eu só vou comer a hora que eu chegar em casa mesmo, mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Então, até daqui a pouco! Oi pessoas, tudo bom com vocês? Eu vim aqui rapidinho. Como eu contei pra vocês ontem, pra quem começou comigo e quis fazer a dieta do ovo, eu imagino que vocês tenham pegado aí, porque tem muitas e muitas dietas do ovo e cada uma é diferente uma da outra. Então, eu vim aqui só mostrar pra vocês qual que foi a que eu peguei lá. Foi aleatório, não foi assim, vou escolher essa porque essa é melhor. Não. Qualquer uma tá pessoal, se vocês já estiverem seguindo uma, então vocês fazem aí bonitinho, daqui a três dias a gente vai ver o resultado. E é isso que eu vim fazer aqui, eu vim contar pra vocês qual é a que eu tô seguindo, o que que vai nesse cardápio, tá? Então, é assim ó, esse cardápio que tem aqui é café da manhã, tá? Esse cardápio que tem aqui tem café da manhã, almoço e janta, mas, como vocês já sabem, quando eu tô no negócio, tentando fazer o negócio certo, eu faço só uma refeição, então eu só vou fazer o almoço dela, tá pessoal? Então, olha, o café da manhã aqui tá escrito dois ovos cozidos, dois tomates e uma xícara de chá verde sem açúcar. Eu não, eu abri a minha janela agora, como vocês vão poder ver, depois de 21 horas, aleluia, porque é a primeira vez, depois de duas semanas, que eu consigo fazer um jejum decente e eu não tomei chá verde, mas eu tomei um suco detox, tá? Que era couve, salsa e uma maçã, tá pessoal? E no almoço aqui tá escrito dois ovos, só a clara, um filé de frango grelhado e um copo de chá verde. Mas, como eu não tomo café da manhã, não comi os ovos, então eu vou comer os ovos na hora do almoço, tá pessoal? E o filé de frango, no caso assim, eu não vou ter, então eu vou comer uma coxa cozida, que a minha sogra me deu, tá pessoal? Mas eu não como couro, então vai ser coxa de frango cozida. E aqui o jantar fala legumes e grãos como brócolis, cenoura, feijão e couve-flor. São permitidos juntamente com uma xícara de chá verde. Mas, como eu já disse pra vocês, só vim contar pra vocês saberem qual é o cardápio que eu tô seguindo, mas eu só vou fazer o almoço. Tá pessoal, então é isso, bora aí, fica aí como é que foi o meu suco, o meu almoço, vou mostrar tudo pra vocês. Então pessoal, como vocês puderam ver aí, quando eu abri a minha janela depois de 21 horas, na receita, no cardápio, como eu falei pra vocês, tá escrito chá verde, mas no caso eu não tinha chá verde, então eu tomei um suco detox, que é esse daí que a minha sogra tava fazendo, que tinha, acho que couve, salsa e uma maçã, eu acho que é isso, couve, salsa e uma maçã, tá? Então eu abri a minha, não era doce, não era salgado, não era nada, tinha gosto de couve. Então é isso pessoal, essa foi a minha primeira refeição, vamos dizer assim, um copo de suco detox, tá? Depois de 21 horas. E agora eu vou fazer o almoço e conto e mostro tudo pra vocês, tá bom? Então, já já eu volto. Vou vir aqui mostrar pra vocês que eu vou fazer um omelete. Então tem dois ovos, cebola picadinha e eu pinguei pimenta, pessoal, essa pimenta aqui é da boa. Pra ficar bem apimentadinho, não coloquei sal ainda, vou colocar só uma pitadinha, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto e mostro tudo pra vocês. Então pessoal, voltei, como vocês sabem, eu vou fazer uma só refeição, então eu vim aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha, aqui tem dois ovos com cebola e pimenta que eu mostrei pra vocês, a coxa cozida que eu falei pra vocês e aqui tem um tomate, tá pessoal? Então é isso que eu vou comer e depois eu mostro pra vocês se eu for beber chá ou café, mas vai ser só isso, tá gente? Gente, é o primeiro dia da dieta do ovo e é só isso que eu vou comer, tá? Hoje, como vocês já sabem, eu já abri a janela quando eu tomei o suco detox, depois de 21 horas de jejum, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Oi pessoas, tudo bom com vocês? Acabei de fazer a live aqui com vocês no canal, então se vocês ainda não viram... É o vídeo anterior a esse, tá pessoal? Então é isso, como vocês viram aí eu almocei, agora eu vou descer, vou cortar o cabelo e por enquanto foi isso. Eu fechei a minha janela uma e meia, gente, eu almocei apenas aquilo que vocês viram, tomei o suco detox antes e é isso. Por enquanto é isso, se eu for tomar algum chazinho, algum café, eu venho e mostro pra vocês, tá? Gente, olha lá que lente, é o malpacinho, é o malpacinho, sabe como que ele se chama, gente? Ele se chama Red Blue, porque deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Olha, ele é vermelhinho e azulzinho, aqui não dá pra ver muito, mas assim, a cor mais que ele tem é vermelhinho e azul, olha lá. Ele é uma gacinha, gente. Então é isso, daqui a pouco eu volto. Pessoas, voltei agora para finalizar o nosso primeiro dia de jejum intermitente com dieta do ovo, certo, pessoal? Então hoje eu já conversei com vocês, eu fiz a live hoje, pra quem não viu, tá aí no canal. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos tomando um cafezinho. Gente, esse café aqui é puro, sem açúcar, sem adoçante e ele é feito assim, não muito forte, meio fraco, porque senão até amarra a boca. Tá, pessoal? Então é isso, eu volto amanhã e conto tudo pra vocês como é que foi meu dia, tá? Então me espera, meu vídeo vai sair à noitinha, tá? E como combinado, na live, se vocês não viram, vai lá ver, sábado eu conto pra vocês meu peso, tá? Por mais... Por mais vergonhoso que seja, tá bom, pessoal? Eu conto pra vocês. Então é isso, beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!